Sai daqui, seu zumbi otário, filho de uma puta do caralho. Pô pra caralho, eu vou ser estressado, velho. Trata de pegar o Max Amp, já vai acabar a munição. Ah, você tava caído quando eu peguei aquele, né? Ah, já me tranquei no speed de cola. Vai, vai, atira. Na verdade é o Juggler. Ta queimou que o bomb. Sem se segurar aí, tranquilo, nem precisava de mim, velho. Ah, mas eu tava começando a recarregar já. Acho que acabou, hein, japa. Camperation, hein. Aí eu só tenho munição da... da pistolinha. Eita, vai não? Ah, tenho 16 balas. Vai ter que cair com o Max Amp, aí. Ah, tem bastante. Ah, tem bastante. Eu só não tenho mais monkey bomb. Ainda tem? Tem as três, né? Ope. Não. Caralho, tu usou pra que essa porra? Eu usei todas as vezes que você me derrubava. Que eu caía, eu usava pra você voltar. Ah, que pariu, hein. Aí, pronto. Nossa, foda que o reload dessa Remy, tu é lentíssimo, velho. É melhor pegar esse Max Amp aí na primeira brecha, hein. Eu já podia ter pego, eu resolvi esperar. Agora fodeu. Então, por isso que eu falo, é melhor ter pego na primeira brecha. Já era, eu tô recarregando forever aqui. Tá na minha frente. Eu não consigo atirar com você na minha frente. Eu caí já, filho. Tô ligado. Os caras não estão conseguindo me dar hit. Sério? Sério, por causa de você. Olha, você bugadíssimo aí. Só que eu vou morrer já já, filho. Galvanucada pra caralho aqui. Se quiser, eu já era. Olha, Galil. Olha, Galil já, mas, porra, olha essa Galil. Sai da minha frente, caralho. Vai pro outro lado. É porque não dá pra atirar, velho. Tá lá, outro Max Amp. Sai da minha frente, caralho. Caralho, você pôde. Você não pode ficar do outro lado, cara. Porque eu vou morrer. Porra. Eu tentando andar ali pra ir pro Max Amp e você me travando. Ah, eu posso comprar o Jugger aqui. Eu tô esquecendo que o Jugger é atrás da gente. Caralho. Não, eu peguei o Luke, nem gasta tiro. Nossa, não sei como você não morreu esse round. Foi porque você não tomou dano, que é impossível. Eu não tomei tapa. Eu não tomei tapa. Quando você tava na minha frente aqui, aí eu fiquei matando, tá ligado? Você tava caído. Então, se a gente usar esse Glitch aqui, ó. Se eu fico aqui, você não vai tomar tapa nunca. Ah, mas eu fico travado. A hora que eu precisar sair, eu tô também tomando no cu, né? Mas se você não vai tomar tapa, você não precisa sair nunca, teoricamente. Que porra desse zumbi lento do ca... Ai, filha da... Atrás de você. Caralho. Foi muito engraçado na minha cama. Porra. Tomando esse cu. Ó, deixa eu recarregar minha N, minha Mark II. Agora eu tenho três Monkey Bombs. Vamos tentar não usar junto. Ok. Cara, eu tava tentando arrumar uma brecha pra te salvar, né? Pra te reviver aquela hora, né? E nada. Velho, quando eu mudei pra Galil, foi fascicível. Ai, ai, ai. Atira. Não dá pra chegar lá, velho. Dá agora. Não dá pra chegar lá. Oh, let's go start some trouble. A gente vai atirar com 50 balas igual a N, velho. É, né? Aí ia ser um bobo. Você defesa pega a punch na N. Olha, gente, tá aqui o... Caralho, tá no que station total esse mapa hoje. Que tal, velho. Caralho, o Senna tá na minha frente e me deixa desesperado querendo atirar. Beleza, ainda tenho bastante munição. Calma aí, só usei a N? Tranquilíssimo. Caralho, encostei no esquive de você, velho. Só naquela queda tua lá. Nossa, pode crer. Que eu fiquei matando todo mundo. Eu não conseguia distanciar os caras pra te reviver, velho. Ainda bem que a Galil fez festa de headshot ali, cara. Nossa, esse arma assiste, meu Deus do céu. A N já tá bem fraquinha. Opa. Como aí? Nossa, bati e voltou a granada. Vai me matar. Tá aqui de volta. Virou minha. Mata aqui, mata aqui, mata aqui. Nossa, te salvei muito salvado agora, velho. Muito hard. Eu tava recarregando, velho. Eu vi, eu também tava. Só que aí eu vencido, você tava relax. De repente, você parou pra recarregar e juntou uma galera na tua cara aí. Outro? Caralho. Dá até pra terminar assim em round. Mata aqui, mata aqui, mata aqui. Caralho, eu tava recarregando também. Dá pra ter segurado esse Max Zemo ainda. Eu fui pegar a Monkey Bomb. Nossa, as duas granadas minhas ficaram aqui. Caralho, a gente vai chegar longe, hein? A gente vai chegar longe, hein? Por que eu tô sem a N, velho? Se eu tivesse com a N ainda. Se eu tivesse com o Pega Punch na N, a gente ficava mesmo, velho. Aí, então. Eu já tô de saco cheio da música do Jugger. Exatamente. Eu acho que é mais vantagem de eu ter a N do que essa Lamentation, velho. Na moral. Porque o Reload dela é lento e eu não tenho Speed Cola, tá ligado? Pode crer. Tá com a N aqui. Caralho, Red Shot for the win, velho. For the win. Pena que eu tô com a Pega, um Red Dot horrível. A gente tá de Back to Punch, Double Tap e aquele Permapurk lá. Insta-Kill agora, entendeu? Economiza a Emo no Insta-Kill. E Nuke ainda, né? Porra. Tá muito Nakedown. Tem outro Drop aqui. Double Points. Essa Campeonada foi boa por um motivo. Eu passei você em kills. Agora eu fiquei muito melhor com você no mapa. É ridículo. A N demora bem mais pra matar. Vai tomar no cu. Demorando bem mais. Eu ganhei o bagulho do Red Shot de novo, velho. Será que eu tinha perdido? Como é que perde essa parada? Sei se foi você ou se fui eu, cara. Ah, tá. E eu já tinha ganho uma vez aqui nesse corredor. Então deve ter sido você de novo. Eu escutei musiquinha de coisa agora há pouco. De... Permapurk perdido, tá ligado, querido? O barulho que a gente faz. Tem um Crawler nesse meio aí? Não, né? Fique susto. Ó. Acabando minha munição de Galil. Eu tenho 180 balas de Galil. Tem 30. E... 260 de AN. Tem bastante de AN ainda. A AN é boa a gente sempre repor no final dos rounds. Vai ali e compra, tá ligado? Uhum. Ah, essa ainda tem a Ray Gun, velho. Ainda prefiro a Galil, na moral. Ah, sim. Por causa do headshot melhora muito. Nossa, inclusive... Fudeu, 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 fudeu. Tá queimando o bomb. Calma aí que eu tá queimando o bomb. Nossa, tomei muito... Nossa, pior que tinha um insta kill ali, velho. Sim, eu vi. Quando você tava se fudendo, eu tava com a mão que bom na mão, mas eu não tive como, porque foi escolha, tá ligado? Aham. Eu vi que ia apertar e essa Ray Gun não mata muito bem, velho. Ela é horrível. Tira a 1. E ela rapidinho tem que carregar, tá ligado? Porque esse mochila se recarrega. Ó, tem um Maxemo ali, velho. Opa, é hora de pegar. Nossa, ele tá piscando pra caralho. Cheguei. Fora você tentando ir e o zumbi te prendendo. Exatamente. Caralho, é tão bom matar os caras tão rápido, velho. É? Não dá trabalho, mas tá maluco, velho. Com um pente, você mata mais de 30. Vai da frente. Ó, tá complicando. Joguei a monkey bomb. Ah, filho da puta resolveu me dar um tapo antes de ir embora, velho. Você viu isso, velho. Todo mundo já tinha ido embora. Ele resolveu ficar, me dar um tapo e depois ele foi. Ai, que crole, filho da puta aqui, caralho. Essa foi foda. Vagabundino. Só eu tô caindo aqui nesse corredor, velho. Cresce. Dá um já, velho. Caralho, eu já tô com mais de 100 quilos pra cima de você, velho. Tá fudido, ai, acho. O que que pareça é pra fechar bem essa série, hein? Pra fechar pra sempre os zumbis. Isso aqui é pra fechar os zumbis pra sempre, entendeu? Fechou, vamos fazer então, vamos dar um descanso desses mapas de zumbis e vamos fazer custom. Então fechou. Sim, a gente tá brincando, mas já era uma ideia que a gente tinha mesmo de trazer o... A gente só não tinha determinado que ia ser isso, mas pela tua raiva, no momento, eu acho que foi ser a melhor coisa fazer. A gente vai trazer o custom pras oito e meia, sim. Esse é o episódio definitivo de zumbis. Ai, caralho. Ah, eu vi que você jogou. E se você parou de atirar, eu ia te dar bronca, já. Ah, eu parei porque eu ia jogar o Bokebomb, pô. Segura um pouquinho esse Max Zumbis, calma aí. Melhor pegar logo antes que ele suma. Ah, antes de chegar no insta-kill. Segura os caras aí, segura os caras aí. Ai, não cheguei no insta-kill! Sai da frente, crawler! Sai da frente! Ai! Pelo menos morri! Sai da frente, caralho! Aí, vai lá. Caralho, que raiva! Olha isso, 15 down. O nego vai fazer um monte de montagem, ficar postando essa foto em tudo que é lugar. Aí o nego vai vir e vai falar, nossa, eu achei noob, mas na verdade eu terminei com 9 down apenas, entendeu? Não foi tanta coisa assim. Nossa, 9 é tão pouquinho. E 200 kills a mais. Vai tomar no cu. Ai, caralho. Essa foi muito pouco. Eu vi você indo pro insta-kill, eu vi que você não ia pegar. De novo, de novo, de novo. Eu vi que você não ia pegar. Eu sempre me f***, porque eu me encosto aqui e você fica sempre atrás de mim. Aí eu sempre sou quem tomo tapa, velho. Mas eu tava falando, no insta-kill eu vi que você não ia pegar. Ah, agora f***. Ai, não cai não, não cai não. Salvei você ainda, velho. Atirei pro lado aí pra te salvar ainda. Aí eu fiquei matando os caras que estavam no teu caminho, tá ligado? E quando eu olho, você já tava caindo, foi f***. Tomar no cu. Ai, peguei de novo o bagulho. Outro perk, tá vendo? A gente tá perdendo e ganhando toda hora, eu acho. Mas por quê? Caralho, o crawl aqui, caralho. Dando um pouco mais de merda, porque agora até essa galil tá demorando um pouquinho mais pra matar, velho. Tá demorando um pouquinho, é. A gente chega no 30. Nossa, já tem quase 300 kills a mais que você já foi. Ah, ridigo, mas coloca o dobro de kills. Eu tô adorando esse mapa, velho, porra. Baquíssimo. Vou pôrzinho, tenta pegar. Vai morrer aí, à toa. Tá na minha frente. Ai, atirei todo mundo. Carregando. Ah, era. Nossa, eu joguei a minha também. Pior que você jogou a toa aqui em cima. É, eu joguei pra cima, bateu no telhado e ficou aqui. Aí, taca a outra, taca a outra, taca a outra. Aí, eles vão matar, quer ver? Bem que você atirou neles aqui, porque eles iam... Vai! Pior que teve uma hora que parou. Você tá muito lentinho, hein. Teve uma hora que parou, porque você apareceu na minha frente, tá ligado? Só que a gente sai dessa riga aí, velho. Ó, vou cair. Caralho, cê vai cair. Ó, ó. Joga logo! Agora eu vou cair. Já tô aqui, já joguei, caralho. É porque eu olhei pra você. Aí, sabe aquela animação de quando o cara tá cozinhando a granada? Que ele fica segurando assim? Eu olhei e cê tava assim. Eu falei, caralho, ele tá segurando. Que bom pra eu cair. Esperando você morrer, foda. Pô, tem outro look aqui, ó. Meu Deus do céu, 16 down. Por que só você que não cai, velho? Caralho, porque eu sou bom. Tempo em cima de você e eu tô com ponto branco, tá ligado? Exatamente, velho. Atira aí, filho. Eu achei que tinha acabado, viado. Agora acabou. Agora acabou mesmo. Não para de matar, não. Não para de matar, não. Tô dando facada aqui. Já era. Já era. Caralho. Eu quase dei pra livrar, velho. Porque agora, se eu não tomar esse tapa, tinha acabado. E eu ia tacar o Monkey Bomb. Ah, vai tomar no cu. Olha, terminou lindamente. Você com 16 down. Scoreboard ridículo aí. Vai tomar no cu. Mais de 200 kills a menos do que eu. Mais de 100 headshots a menos. Terminamos muito bem essa série, já falei. Ridículo. Ridículo. Pra nunca mais acontecer zombies de console nesse canal, velho. Então vem cá, amanhã, 8h30 da noite, Custom Zombies, é isso? Custom Zombies e uma série nova às 2h da tarde. A gente vai dar um descanso pra esses mapas aí, é isso? Série nova, 2h da tarde? Série nova. Série nova. Comecem a comentar aí o que vocês acham que vai ser, mas já se preparem que tem série nova. Mas a série nova já começou, velho. Como é assim que começa a comentar? Esqueceu que esse já é o quarto vídeo que tá aparecendo. Terceiro ou quarto vídeo de Barry? Já começou a série nova às 2h, velho. Não, porque enquanto esses zombies estão às 8h30, o Custom Zombies vai continuar às 2h. Ah, tem? Tem? Tá rolando lá? Então demorou, então adivinha aí a parada e tal. Adivinha. Vamos que vamos, até mais.